Olá! Olá, bom dia! Quem tá chegando agora? Essa é uma novela da vida real. Nós somos o canal Vida de Campo na Prática. Eu sou o Alê. E eu sou a Sofia. E a gente tá aqui na Cordilheira dos Andes, em um lugar isolado. Onde a selva nos cerca. E nesse amanhecer, o que a gente vai falar hoje? O que a gente vai fazer hoje? Não sei o que a gente vai fazer hoje, mas... Uma das coisas que quero é mostrar pra vocês. Como a gente ordenha a vaca. E como é que os nossos filhos ganham o seu copo de leite direto da vaca. Aqui não é fácil, não. Eles trabalham pra isso. Essa é mais uma novela da vida real. Vem com a gente. Vamos ver o que acontece nesse dia. Uma coisa eu garanto. Todo dia aqui é feliz, é maravilhoso. Todo dia aqui é em família. E tu, meu amor? Sim, hoje vamos ensinar como as crianças ganham o seu leite. E também o dia a dia de aqui. Vamos alimentar os coelhos hoje também? Sim, claro. Vamos alimentar. Vocês vão ver como estão os coelhinhos. Sim, aqueles novos coelhinhos. Vai ser bem bacana. Vem com a gente. Não deixe de ir até o fim do vídeo. Aí. Cada um ordenhando o seu próprio leite. Esse é o próprio suco da relatina. Aí. Aí, ordenhou, toma teu leite. Cada um vai tomar o que ordenhar. Aí. Vai tomar teu leite, Cebita. Aí. Olá, mamãe. Bom dia. Bom dia. Listo, Sebastião. Já, Sebastião. Deu. Vem, Sebastião. Vai já, ordenha teu leite. Toma o teu, Sebastião. Eu quero ver. Vou filmar tomando o teu. Aham. Toma o teu leite. Toma primeiro, meu amor. Vamos lá. Vai, Jão. Aí. Ordenhando o próprio leite, né? Vai lá. É a fila para ordenhar. Deixa eu ver o teu que tu já ordenhou, Sebastião. Aí. Toma um pouquinho. Aí, Sebastião. Tomando o próprio leite, coordenou. Agora eu estou gostando. Aí. Qualquer coisa, ordenha outra teta. Senão está saindo leite dessa teta. Sebastião, agradece para a pinta. Sebastião, agradece para a pinta. Graças a pinta. Graças a vaca pinta por dar o leite para as crianças e por ser tão mansita. Tem a carinha? É, mas não. Não, a carinha agora. Deixa Jão ordenhar. Depois eu estou carinha a ela. Aí. Vai. Vai tomar teu leite. Agora quem vai ordenhar é Jorge. Vai, Jão. Toma teu leite. Eu quero ver. Aí. Aí, gurizada. Está gostoso? Era muito bonita a vaca pinta. Olha a Jorge. Aí, Jorge. A mais pequenita. E está ordenando. Está conseguindo, Jorge. Aí, mamãe te ajuda, meu irmão. Arriba. Aham. Aham. Assim, me apreta e abre. Apreta e abre. Isso. Deixa eu ver a cara de vocês com leite. As caras de leitão. Oh, seus leitãozão. Aí, Jorge. Aprete, mami. Tive que apretar. Mais abaixo. Aí. Sacou, Jorge? Eu lo tengo. Eu lo tengo. Aí. Muito bem, Jorge. Olá, minha hija. Está sacando o solito o leite. Saca a quantidade que tu vai tomar e agradeça. Desce a vaca, minha. Quando diz que saca a quantidade que vai tomar, aí sim que ela ordenha direito, né? Para sacar bastante leite, né, Jorge? Aí, minha filha, agora toma o teu leite. Engalalho, troco. Agora sai daí para beber o teu leite. Isso, bebe o teu leite. Eu quero ver tu beber o teu leite. Está bueno? Ensina o leite aqui. Deixa eu ver o leite. Ai, que delícia. Vou lá agora. Aí, Sebastião. Vai, Sebastião, beber uma leite. Essa vaca, amigos do canal, essa vaca é uma vaca de puro amor, de pura ternura. Ela deixa as crianças ordenar, deixa as crianças se meterem na pata dela, deixa as crianças fazer carinho nela. Ai, deixa eu ver o teu bigode. Ai, Jorge, de leite bigoduda, que escabelada. Agora olha a mamã. Mamã é uma máquina, Sebastião, olha só. Ota mamã. Mamã, tu também tem que beber todo o leite que tu está ordenando, ouviste? Quero a poquita que é sua cara. Gostaram, crianças? E como é isso? Todo dia pela manhã agora, tu está deixando as crianças ordenar o próprio leite, meu amor? Sim, também eu vou explicar para as pessoas que perguntam por que, que que dolor que a vaca se ordena no dia e na tarde, na manhã e na tarde. Ah, tem gente que tem pena da vaca porque ela se ordena. As vacas têm que ser ordenadas na manhã e na tarde durante três meses depois de dar a sua cria. Porque a becerra não toma toda a leite, não é suficiente para ela. É muito leite para ela. Então, ela tem que ser ordenada duas vezes porque o ubre dela tem sua capacidade. O ubre dela tem uma capacidade. Se não se ordenha, imagina, você pode arrebentar. Ela fica doente. Ela fica doente porque arrebenta o ubre. Tem vacas que são mais leiteiras que quando não é ordenada dois dias a vaca pode incluso morrer. Porque ela está fabricando leite e está estourando quase o ubre. A vaca, ela se sente aliviada quando ordenha. Então, para quem tem dúvida disso, olha a cara da vaca. Olha a cara de tranquilidade que está a pinta sendo ordenhada. Para ela, é um alívio ser ordenhada. Claro que a Sophie sempre deixa uma teta para a bezerrita. Ou duas meia teta e a bezerrita agora vai beber o leite. E também, se a bezerrita estivesse solta com a vaca durante todo o dia, a bezerrita certamente ia ficar com diarreia. Ia ficar mal. Porque a bezerrita não pode beber todo o leite da vaca. Olha aí, a vaca agora fazendo xixi. Todo mundo sai fora. Ainda bem que a Sophie foi rápida, senão ia levar uma mijadona. É isso aí, amigos do canal. Tirando o leite para beber. As crianças aqui, se querem beber leite, aprendem a ordenhar. Tu gosta, Sebastião? Ai, te derramou? Ai, ai, ai. E a Joja acarinhando a vaca. Listo, Joja. Vem para cá, deixa a vaca tranquila. Agora deixa a vaca tranquila. Sebastião também acarinhou. Agradeço a vaca. Não é, Sebastião? A pinta é uma vaca muito tranquila. Tranquila, muito tranquila. Já viram que as crianças sacam seu próprio leite. E ela é muito tranquila. É difícil encontrar uma vaca que se deixe fazer carinho assim. Que seja tão tranquilo. Ela pede carinho. Eu paro de dar carinho. E ela pede. Olha, meu irmão. Ela vem pedir carinho. Eu dou carinho. Daí eu paro de dar carinho. Olha que ela vem pedir carinho. Ela está com a filha agora ali, mamando ela. Mas isso é uma maravilha. A gente tem animal manso na casa. E tem que tratar bem os animais. Não adianta você ter um animal e não tratar bem o animal. Tem que dar carinho, tem que dar amor e tem que dar comida. E tratar bem. Porque o leite que sai não é somente da comida que ela come. É do amor que se dá para ela também. Vem com a gente. 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 Aqui está la catirita de Giorgia. Esa fue la coelita que Giorgia eligió. Oh, coelhita. Que foi, coelhita linda? Agora vamos ver... Onde estão os coelhitos? Oh, estão... Oh, coelhitos lindos. Como estão? Aí está Pum Pum, que é a de Jordani. E mais atrás estão Capira e Pinto. Eles fizeram esse buraco para dormir e cuidar da chuva. E esse é um lugar onde eles se divertem muito. E aí é o buraco deles. Esse é o buraco que eles fizeram. Aí tem dois buracos. Um hacia cá e o outro hacia arriba. Eles mesmos fizeram esse lindo buraco. E aqui estão os dois coelhitos comendo. E aí Nossa, se come rápido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já saíram os quatro coelhinhos a comer. Eles amam folhas de apio e muitos outros tipos de pasto. E aí estão, comendo a catirita, o pum-pum, a catira e o pinto. E aí a catirita, o pum-pum, a catira e o pinto. E aí está o dia oscuro, a ponto de chover. Que delícia, uma chuva, tempestade, muito bom. E aqui, que é isso? Um sombrero de Navidad. Um sombrero de que? De Navidad. De Navidad. Salúden a los amigos del canal, crianças. Salúden a los amigos. Benito! Se ama muito, amigo do canal. Se ama muito, amigo do canal. Se ama, amigo do canal. E que isso se inventam vocês, crianças. E uma pergunta. Você gostou de ordear a vaca? Sim, mas vim fazer uma coisa. Você gostou de ordear a vaca? Você gostou de ordear a vaca? Se ama, amigo. Você também. E você deve ir a peinarte. Estou como um burrito. Ah, não. Não. Estou muito linda, diga. Minha coneira é... Diga, me vou baçar. Me vou baçar. Vamos, pois. Ai, Sebastião. Que pasa com vocês? Ai, que pasa? Ai, solta esse cabelo. Solta esse cabelo. Ai, não. Vamos a ver. Não. Por que? Eu te vejo. Te veo igual. Eu te vejo igual. Eu te vejo. Sim. Ven para ajudarte. Vamos filmar. Abre. O que quer falar? Queria filmar. Ai... Vem, mamá, por favor. Ui, e esse pelo! Mamá, por favor... Faz uma volta com esse pelo, assim, a ver. Ai... Vamos subir já, crianças. Les posso filmar um pouquinho. Mientras aqui, os coelhinhos comem seu pasto. Cadê a coisita de papá? Cadê meu bebê mais lindo desse mundo? Cadê a coisa mais amada desse seu papá? Abre esse bocão, abre esse bocão, abre. Cadê o meu sorriso? Cadê? Cadê? Eu mereço um sorriso, maroto. Eu mereço esse sorriso. Pode dar esse sorriso. Ai, coisa mais linda. Cadê a coisita de papá? Te amo muito, meu amor. Te amo muito. É, eu te amo muito, 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 muito. É muito, 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 princesa. É muito, muito, muito. Te amo, meu amor. É a princesa mais linda do mundo. E diz, mamãe, me ajeita essas golas que eu quero ser cada vez mais linda. Porque eu sou irresistível. Comer um mamãozito. Isso é uma delícia. Eu estou cortando para as crianças. Mas olha a perfeição dessa fruta. Dá para comer a parte de dentro. Assim. Uma delícia. E a pulpa da carne, pois. Depois que corta a parte de dentro, corta aqui no meio e dá para as crianças, as crianças comem essa pulpa aqui. Só que não é bom dar a parte do meio para as crianças. As fruticas. As fruticas, isso. Mas eu amo. Vale se come tudo isso. É a parte que eu mais me gosto. Olha só. Carimpinha. A pepou a casca. De uma mãozinha. Olha que fruta bonita. Olha que perfeição de fruta. Olha, meu amor. Vem. Vai com o seu papá. Vem com o papá. Que com o papá tu para com esse chorinho. Com o papá tu para. Acabou? Acabou o idiota. O papá tu para na hora. Que chega aqui. Eu cortei para vocês. Esses que estão cortados na metade, Sebastião. Busca qualquer um desses. Isso, isso. Come agora e mostra como se come para os amigos do canal. Come. Isso. É bom, né? Morde. Morde a parte de dentro. Chama os teus irmãos e diga que tem mamãozinho. Vai chamar os teus irmãos. Cebita. Hum, que delícia. Vai chamar a sua irmã. E tu quer também? Tu quer também? Quem estava chorando? Chora no colo da mamãe, mas não chora no colo desse papai. Ai, ai, ai. Te amo, minha. Vamos almoçar aqui. Um arroz com batatas e uns bolitos. E aipim. Bom apetite, crianças. Bom apetite. Bom apetite. Diga obrigado. Muito obrigado. Diga obrigado, Jorge. Muito obrigado. Obrigado. Um bella flor aqui. Um bella flor aqui. Ele nos aplanta. Vem tá. Venia uma tempestade, mas... Logo passou e começou a ser sol. E está uma tarde muito calorosa. Obrigado. Aqui finalizamos mais uma novela da vida real, mas antes vamos falar sobre o próximo vídeo das 19 horas. Vamos falar sobre alguns benefícios da comunidade. Alguns benefícios que você... Isso mesmo, você mesmo. Eu estou falando tete a tete só contigo, não disse para ninguém. Você está ajudando a comunidade? Estou ajudando sem querer? Não, não está ajudando sem querer, está ajudando querendo. Porque você está no canal Vida de Campo na Prática. Está assistindo os vídeos, está dando seu like, comentando e essa é uma ajuda muito importante. Então você está ajudando a comunidade, você sabia? Porque esse canal, esse canal ajuda, abraça, ama a comunidade. E a gente não podia fazer nada sozinho, sem eles. Olha só essas nuvens. Vamos deixar aí vocês com as nuvens. Ai, tu te abaixou, meu amor? Ah não, tu é dessa altura mesmo. É mais um vídeo que está finalizando e vocês não deixam de ver o vídeo das 19 horas, que vocês vão ver o grande benefício que você está fazendo para pessoas. Você sabia que você está emocionando a voz que vê em seus netos pela primeira vez? Você sabia que você está ajudando as meninas a estudarem? Você sabia que você está colaborando para dar emprego para as pessoas também? E colaborando para nosso conforto e uma vida melhor. Graças a vocês. Mas vocês vão saber muito mais agora, logo, logo, às 19 horas. E não esqueçam, vem com a gente. Curtam, curtam e curtam. Muito like nos nossos vídeos. Deem like. Comentem, que a gente ama responder os comentários. O mosquito está te pegando, meu amor? Sim. A gente ama responder os comentários. Compartam os vídeos que vocês gostam nas redes sociais. Isso é super importante. Quer saber mais? Vem aqui embaixo. No primeiro comentário fixado do canal, tem aí um texto que diz assim... Manual do canal Vida de Campo na Prática. Leiam esse manual e saibam mais como ficar mais com a gente, tete a tete. Um papo aí entre nós. Vamos a ver as crianças para que venham. Ah, para que dêem tchau também. A gente vai ali, já vem. O segundo tchau desse vídeo, quem vai dar é a pinta. A pinta que foi a grande estrela do vídeo de hoje, que está aqui nesse leite a gente não mexe, porque esse é o leitinho agora da bezerra que está mamando ela. Diz tchau, pinta. Diz tchau, pinta. É, eu falei. Só falta falar essa vaca, mas não falou. Géo, tu gosta do canal Vida de Campo na Prática? Sim. Por quê? Porque eu atento as partes, por a natureza, porque eu os amo muito. Tu ama quem? Os amigos do canal? Porque eles estão sempre interagindo com a gente? Que bacana. Manda um beijo então para eles. E tu, Jorge? A mim me gostam dos amigos do canal, porque eles vivem em todas as partes. Em todas as partes, legal. E tu, Sebastião? Os amo, porque eles sempre nos dizem que hajam vídeos. Nos dizem que hajam vídeos. Ah, sim. E a ti te gusta fazer vídeos para os amigos? Eu também. E a ti também já? Sim, sim, muito, muito. Então digam tchau, amigos do canal. Tchau, amigos do canal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.